Bom dia, crianças! Feliz sábado! Eu sou a Tia Carol e hoje eu queria contar para vocês uma história. É a história de uma família que tinha muitas regras. Eles tinham horário para acordar, para tomar café da manhã e para fazer todas as atividades durante o dia. Agora, aconteceu uma coisa muito interessante com essa família e eu queria que vocês assistissem comigo, tá bom? Bom dia! A mamãe acordava o filhinho. Tchalha, acorda! Vamos, acorda! E falava para ele, é hora da gente tomar café da manhã. Bom dia, filhinho! Agora, aqui está o seu café da manhã, tá bom? Hoje, você vai tomar o café da manhã, ir para a escola. Você vai voltar da escola, vai almoçar, fazer a lição de casa, brincar, se der tempo, tomar banho, jantar e depois escovar os dentes e dormir, tá bom? Eu não quero mais as regras, eu quero as coisas que eu gosto. Só as coisas que você gosta? Sim. Tem certeza? Sim. Bom, então a gente vai fazer uma nova regra aqui em casa. Então, todo mundo só vai fazer as coisas que gosta, inclusive a mamãe e o papai. Pode ser? Combinado? Então, o Charlie chegou da escola, colocou a motila lá no lugar dele e coloca sempre. O que falou? Vou fazer a comida. A comida? Ué, você não lembra da regra de hoje de manhã? Não. Que a gente combinou que todo mundo só vai fazer o que gosta? Sim. Então, mamãe não gosta muito de fazer comida, então eu não fiz comida nenhuma para você comer. Comida. Bom, então vai lá na geladeira e faz você mesmo a sua pizza. Ok. Então, o Charlie comeu aquela pizza toda. E não sobrou um pedacinho para você. Não sobrou? Tá. Já que a nova regra era fazer só as coisas que gostava, ele deixou a lição de casa que ele tinha que entregar no dia seguinte e ficou jogando o joguinho a tarde inteira. E ele não queria fazer mais nada, a não ser jogar o joguinho. Não queria nem tomar banho e nem fazer outras coisas que ele deveria fazer. Não quero tomar banho! E o papai e a mamãe também iam jantar fora, porque afinal de contas eles também estavam fazendo só o que gostavam. Vê aí o que tem para você comer, faça a comida, come e vai dormir a hora que você quiser, tá bom? O que ele quer fazer? Não esquece de escovar os dentes. É o seguinte, ele acordou sozinho. A mamãe não tinha chamado ele. Aí ele se acordou para ver o que tinha para ele de café da manhã. E ele viu que não tinha nada de café da manhã. Ele já estava super atrasado para ir para a escola. Então ele teve que pegar a mochila e sair correndo e ir para a escola. O Charlie chegou muito chateado da escola. Ele começou a chorar. E a mamãe perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele explicou que ele acordou atrasado, não teve tempo de tomar café da manhã. Chegou na escola, a professora deu bronca nele, porque ele não tinha feito a lição de casa. E que tinha sido um dia muito, muito triste para ele. Então ele chegou à conclusão que as regras, no final das contas, eram boas. Mãe, eu que eu segui as regras. Ah, então tá bom, meu filhinho. Vem aqui me dar um abraço. A gente vai voltar a seguir as regras. Vocês viram só? Algumas regras existem para a gente ter mais segurança. Como, por exemplo, as regras do trânsito. Você não pode passar no farol vermelho, senão você pode causar um acidente. E as mesmas coisas são as regras que seu pai e sua mãe fazem dentro da sua casa. É importante que você tome banho, que você escoce os dentes, que você obedeça, faça a lição de casa. E tudo que seus pais falam para você fazer. Tudo tem uma razão de ser. E as regras são feitas para que as coisas se mantenham organizadas em casa. E a gente possa viver de uma maneira boa. Tem um texto bíblico que está em Mateus 7, 12, que fala assim. Que você tem que fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. Então, o papai e a mamãe cuidam de vocês o tempo inteiro. Então, você também tem que cuidar das coisas que o seu pai e sua mãe pedem para você fazer. E assim, nós podemos nos amar, nos respeitar e conviver muito bem como uma família. Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, muito obrigada porque temos o santo dia de sábado para nos reunirmos e ouvirmos mais de ti e da tua palavra. Nos ajude a sermos uma família feliz, para que a gente obedeça as regras e permanecer saudável, com muita segurança, com muito amor e com uma boa convivência. Em nome de Jesus, amém. Amém.